Ainda bem que o Pacaembu existiu na minha vida, porque eu comecei a jogar no Pacaembu em 1964. Santos e Corinthians não quebram o tabu. Foi importantíssimo, porque era um negócio que era irritante, porque toda vez que ia jogar o Santos, o tabu ia agir. E o Santos com aquele do Valmengal, porque eu tinha o Pelé e Peps, e toda bola. E naquela portão nós fomos muito felizes, né? Nós fomos muito felizes e foi a quebra do tabu. E ganhamos de 2 a 0 do Santos, em pleno Pacaembu. Adorava jogar no Pacaembu. Se eu fazia gol, ia para o torcedor do Gui, tipo de brago, para o torcedor, né? Hoje eu tenho esse privilégio de estar sentado nessa cadeira. É uma reportação, quem tiver uma cadeira dessa, imagina você. Maravilhoso. Maravilhoso.